Pedem-nos para resolver a proporção e temos aqui que 8 sobre 36 é igual a 10 sobre qualquer coisa. A razão de 8 para 36 é igual à razão de 10 para n. Existem inúmeras formas de resolver isto e vamos explorar todas. Bem, na verdade, não todas, apenas algumas delas. Uma forma de pensar nisto é que estes dois têm de ter razões ou frações equivalentes. Portanto, o que acontecer ao numerador tem de acontecer também ao denominador. Assim, qual o número pelo qual temos de multiplicar 8 para obtermos 10? Podemos multiplicar 8 por 10 sobre 8, que iremos, com certeza, obter 10. Vamos lá multiplicar por 10 sobre 8 deste lado. Outra forma de escrever 10 sobre 8 é 5 sobre 4, que vai dar ao mesmo. Vamos multiplicar por 5 sobre 4 para irmos de 8 para 10. Se fizermos isso ao numerador, de modo a termos uma fração equivalente, temos de fazer o mesmo ao denominador. Temos de multiplicá-lo por 5 sobre 4. Podemos dizer que este n vai ser igual a 36 vezes 5 a dividir por 4. Ou podemos dizer que isto vai ser igual a 36 vezes 5 a dividir por 4. Agora, 36 a dividir por 4, sabemos quanto é. Podemos dividir o numerador e o denominador por 4. Dividimos o numerador por 4 e obtemos 9. Dividimos o denominador por 4 e obtemos 1. Ficamos com 45. Esta é uma forma de pensar neste problema. 8 sobre 36 é igual a 10 sobre 45. Outra forma de pensarmos nisto é qual é o número que temos de multiplicar por 8 para obtermos o seu denominador. Quantas vezes o denominador 36 é maior do que 8? Vamos, então, dividir 36 por 8. Portanto, 36 sobre 8 é o mesmo do que... Podemos simplificar isto dividindo o numerador e o denominador por 4. Este é o seu máximo divisor comum. É o mesmo do que 9 meios. Se multiplicarmos o numerador por 9 meios, obtemos o denominador. Depois, teremos de fazer o mesmo aqui. Se 36 é 9 meios vezes 8, vou reescrever isto, 8 vezes 9 meios é igual a 36. É assim que passamos do numerador para o denominador. Depois, para descobrirmos o que é o denominador, se quisermos a mesma fração, teremos de multiplicar novamente por 9 meios. Obtemos assim 10 vezes 9 meios igual a n. Vai ser este denominador aqui. Portanto, este é o mesmo do que 10 vezes 9 sobre 2. Dividimos o numerador e o denominador por 2, obtemos 5 sobre 1 e 5 vezes 9 é 45. Assim, 45 é igual a n. Mais uma vez, temos aqui uma forma perfeitamente legítima de resolver este problema. Por vezes, quando vemos uma proporção assim, temos tendência para dizer que podemos aplicar uma regra de três símbolos. Podemos, de facto, fazer uma regra de três símbolos. Vou ensinar-vos como fazê-la. Esta é, por vezes, a forma mais rápida de o fazer. Mas não gosto de ensinar o que é mais fácil quando as pessoas olham pela primeira vez para as proporções, pois podem acabar por fazer algo mecânico sem sentido. Se não perceberem o que estamos a fazer, pensem que vamos usar um pouco de álgebra. Vou já mostrar-vos isso. Se isto não vos fizer muito sentido, não se preocupem. Assim temos. 8 sobre 36 é igual a 10 sobre n. Ao fazer a regra de três símbolos, vamos dizer que este numerador aqui, vezes o denominador aqui, vai ser igual a 8 vezes n. Vai ser igual ao denominador aqui. Vou fazer isto de uma cor diferente. O denominador aqui, vezes o numerador ali. É isto que significa a regra de três símbolos. Então, este vai ser igual a 36 vezes 10. 36 vezes 10. Ou podemos dizer... Vamos fazer isto de uma cor mais neutra. Ou podemos dizer que 8n é igual a 360. Então, estamos a dizer que 8 vezes qualquer coisa é igual a 360. Para calcularmos qual é o número pelo qual temos de multiplicar, dividimos 360 por 8. Aqui temos um pouco de álgebra. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por 8 e obtemos n igual a 360 a dividir por 8. Podem fazer isto sem sequer pensar em termos de álgebra. Basta pensarmos qual o número que multiplicado por 8 dá 360. Bem, 8 vezes 360 sobre 8. Se escrevermos 8 vezes ponto de interrogação igual a 360, o ponto de interrogação pode ser definitivamente 360 sobre 8. Se multiplicarmos estes, este e aquele cancelam-se um ao outro e ficamos com 360. Esta é a razão de ser de 360 sobre 8. Mas depois queremos dividir isto para obtermos a resposta correta ou a resposta simplificada. 360 a dividir por 8. Em 36, quantas vezes há 8? Ora, 4 vezes. 4 vezes 8 é 32. Sobram 4. Descemos o 0. Em 40, quantas vezes há 8? 5 vezes. 5 vezes 8 é 40. E não temos resto. Terminamos. Mais uma vez, obtivemos n igual a 45. Agora, a última forma de resolver este problema que vou mostrar-vos envolve um pouco de álgebra. Se preferirem alguma das outras formas anteriores, perfeito. Esta encontra-se na categoria das que não esperam que saibamos álgebra. Mas quero mostrar-vos álgebra porque quero mostrar-vos que esta regra 3 simples não é um truque de magia. Este resultado é consequência das regras de álgebra. Podem parar de ver este vídeo caso achem que esta parte vos está já a confundir. Então, vamos reescrever a nossa proporção. 8 sobre 36 é igual a 10 sobre n. Podemos calcular n. A forma mais fácil de determinar n é, talvez, multiplicar por n. Podemos multiplicar ambos pelo mesmo número que a igualdade manter-se-á. Assim, podemos multiplicar ambos por n. Do lado direito, os ns cancelam-se. Do lado esquerdo, temos 8 sobre 36 vezes n igual a 10. Agora, se queremos determinar n, podemos literalmente multiplicar. Se queremos apenas um n aqui, por 36 sobre 8. Vamos fazer isto de uma cor diferente. Vamos querer multiplicar este lado por 36 sobre 8, porque se o fizermos, obtemos 1 e sobra só o n. Mas como estamos a fazê-lo do lado esquerdo? Também temos de fazê-lo do lado direito. Portanto, vezes 36 sobre 8. Estes cancelam-se um ao outro e ficamos com n igual a 10 vezes 36, que é 360 sobre 8. Reparem que vamos obter exatamente o mesmo valor que obtivemos com a regra de 3 simples. Com a regra de 3 simples, estamos a fazer duas etapas. Aqui, estamos a fazer uma etapa extra. Estamos a multiplicar ambos os lados por n, de modo a obtermos 8n. Depois, multiplicamos ambos os lados por 36, de modo a termos 36 em ambos os lados e obtermos este valor aqui. No fim, depois de termos simplificado isto, obtemos exatamente a mesma resposta. Todas estas são simplesmente formas diferentes de resolver a mesma proporção. Provavelmente, a forma mais óbvia, ou a mais fácil de a fazermos de cabeça, é olharmos para o que temos de multiplicar o numerador e depois fazer o mesmo ao denominador, ou talvez fazendo uma regra de 3 simples. O que temos de multiplicar o número de 3 simples.